A Energies está realizando um reforço na rede elétrica de Patos para os festejos juninos para garantir energia de qualidade e também segurança. Eu vou conversar com o Lucas Albuquerque, que é coordenador de operações da empresa, que vai explicar qual é o plano que eles estão realizando agora aqui no São João de Patos. Lucas, qual o trabalho que vocês estão realizando, as equipes estão fazendo para garantir energia elétrica de qualidade e segurança, que é importante também agora nos festejos juninos, próximas semanas já começa o São João de Patos. A Energiesa Paraíba está realizando o plano São João na cidade de Patos. Esse plano nada mais é do que ações voltadas à manutenção preventiva e corretiva em toda a nossa rede elétrica de distribuição na cidade. Essas ações são ações voltadas justamente a garantir uma melhor qualidade, eficiência e segurança de toda a população e quem vai curtir os festejos juninos. Entre as principais ações, podemos citar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos mais modernos e robustos. Além disso, também fizemos a substituição e troca de alguns transformadores de menor potência por transformadores de maior potência, visando o maior fluxo de pessoas e o maior consumo de energia elétrica. Além disso, colocamos novos equipamentos com mais tecnologia, que são conhecidos como religadores. Eles servem para fazer justamente a recomposição rápida de qualquer falha que porventura venha a ocorrer durante os festejos e em qualquer parte da cidade também. Além disso, em relação às equipes, aumentamos o número de equipes. Então, nós temos equipes 24 horas por dia, todos os dias da semana, para atender justamente a demanda da população, seja qual for o horário. Lucas, e com relação a esse plano que vocês estão realizando, como é que vocês vão monitorar a qualidade da energia, principalmente durante os dias do evento? Como a gente está aqui no Territo do Forró, é uma grande estrutura, vai realmente demandar muita energia. E como é que vocês vão fazer esse controle, esse monitoramento, para saber se está tudo ok? Além das nossas equipes, né, Roberto, em campo, a gente também tem um centro de operações integradas, que é justamente todas as informações num local só, e a gente vai estar monitorando todos os nossos equipamentos na rede, em relação à qualidade de energia, atenção, potência, capacidade, e qualquer porventura que venha a acontecer, a gente vai estar também com os nossos técnicos em campo, para rapidamente restabelecer o fornecimento para toda a população. Esse plano, né, da Energiza, né, o plano de São João, aqui em Pátria, está acontecendo todo esse trabalho que você falou, em pontos estratégicos, aqui no Territo do Forró, quais são os locais? O plano, ele é feito de maneira estratégica, né, e a gente fez um estudo em relação a onde seria a maior quantidade de pessoas, de comerciantes e de turistas. Então, áreas críticas como hotéis, pousadas e comércios, estão recebendo uma atenção especial nesse sentido. Agora vamos falar a questão da segurança. A gente sabe que, né, vocês estão fazendo esse trabalho para garantir essa energia, segurança, mas também a população, o público, precisa também ter alguns cuidados ao estar nesses espaços, principalmente onde as festas vão acontecer, aqui no Terreiro do Forró, Terreirinho, e outros que estejam acontecendo festas juninas. Quais são as dicas e as orientações com relação à rede elétrica? É importante que jamais a população acenda fogueiras, né, embaixo da rede ou próxima à rede. Deve-se obedecer uma distância de segurança. Isso porque o calor pode derreter nossos fios e causar aí curtos-circuitos na nossa rede. Além disso, os enfeites, bandeirolas e ornamentações não devem ser fixados na nossa rede, né, em postes, estruturas e até nos próprios condutores de energia. Além disso, ao soltar fogos de artifício, jamais direcione para os postes, fiação, transformadores, pois isso pode ocasionar acidentes e até uma fatalidade, né, sendo o caso. Lucas, em casos de acidentes com a rede elétrica, a população, ela pode acionar a Energiza por que canais? Nós temos vários canais, né, Roberto, aí. Nós temos o 0800-083-0196, que é o Call Center. Nós também temos o aplicativo disponível aí em todas as plataformas de celular, Android e iPhone e também pelo site energiza.com.br. Então, nós temos várias formas aí de entrar em contato, porventura, se a população se deparar com alguma situação de risco, a partir do faiscamento, ligar rapidamente para a Energiza para que a gente possa fazer o atendimento. Ok, Lucas, muito obrigada pelas informações. Esses são os cuidados, né, que a Energiza, o trabalho que a Energiza está fazendo no Plano São João para garantir aí energia e segurança para todos os foliões, os forrozeiros que vão curtir o São João de Patos, que começa dia 19 de junho e vai até o dia 23. O São João da Paraíba não é só bom não! Se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão! Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo! Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza, todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra! E em Jô Pessoa, o que não falta é animação! A alegria está garantida em cada cidade da Paraíba! Ama! Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar! São João da Paraíba, pense numa festa retada! Governo da Paraíba!